E aí, vamos dar um pião na Semana do Artesão? Olha, nós estamos no Armazém Cultural e está rolando diversas oficinas, feiras, shows e muito mais. Vamos conferir com a gente? Estamos aqui no meio da feira com alguns artesãos e vamos conversar com eles sobre o que eles esperam dessa semana repleta de cultura para o nosso estado. Ó pessoal, eu tô com o Kevin, a artesão de Aquidauana. Vamos falar o seguinte, o que você tá esperando da feira este ano? Este ano eu tô esperando a comunidade, né, vir prestigiar o artesanato pantaneiro e também dos povos originários, todos os artesãos e artesãs que aqui estão. Hoje eu tô trazendo mais a parte do Pantanal, né, as onças, os tucanos, o tuiuiu. O Mundo Novo fica situado no extremo sul do estado. Por muito tempo teve afastado os eventos estaduais. Tá retornando é a segunda vez que a gente tá podendo participar novamente. E isso é importante culturalmente pra cidade, motiva os nossos artesãs a produzirem mais. A que eu me destaco mais seria essa viola, que é uma viola de coxa produzida pelo mestre Sebastião Lari Ladário. E ela recebeu a figura da Helena Meirelles, uma violeira amostumato grossense. O produto principal é o mandiu, é um bolinho japonês e feijão, muito consumido entre os orientais. Tem o geleia de mocotó, tem o pinagré de pimenta e a peta. Tudo produzido aqui, e a rapadura também, são produtos locais. Lembrando que a Semana do Artesão, pela primeira vez, está presente em diversos lugares. Já esteve no Bioparque, está passando pelas escolas públicas de Campo Grande e também marca presença na Morada dos Baís e aqui no Armazém Cultural. Então corre logo e venha aproveitar esta semana dedicada ao artesanato sul-matogrossense. Maiores informações sobre a programação é só buscar no link na bio. Até mais! Legenda Adriana Zanotto